então terminei aqui a minha carreira e eu tenho que terminar aquele primeiro bloco, então vou fazer uma corrente, vou fazer mais um ponto alto e aqui na terceira corrente de altura eu vou fechar com ponto baixíssimo então agora eu tenho meus seis blocos de três pontos altos, para a próxima carreira vamos fazer três correntes e nesse próximo ponto alto aqui nós vamos fazer dois um e dois agora nós vamos fazer uma corrente de espaço no primeiro ponto alto do bloco aqui vamos fazer dois dois no mesmo lugar dois no ponto alto do meio do bloco nós vamos fazer só um um e no último ponto alto do bloco vamos fazer dois um outro no mesmo lugar um então esse é o padrão da carreira tá naquele bloco de três o bloco de três vai se transformar em cinco um bloco de cinco e aí nós vamos fazer uma corrente e no primeiro ponto alto vamos fazer dois vamos fazer dois e aí no do meio um só e aí no do meio um só e aí no do meio um só e aí no último dois uma corrente e repete tudo tá então eu vou terminar minha carreira e aí no